Eu queria mandar um abração, o Jardim Sumaré, minha terrinha, e queria vir tomar um cabelo comigo assim, ó Aí eu sinto você aqui dentro, e não esqueço desse momento Você girou pra mim o seu coração, mas foi ilusão, acabou sim Agora é com você, Tripodij É o Zezé Clube Show Opa, 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 quero ouvir, quero ouvir, oba, oba, quero ouvir, oba, opa, quero ouvir, oba MC's Nando é Pequeno Hoje eu sei que foi ilusão, viver no mundo sem traição Dei a você todo o meu amor e o meu coração Mas você, mas você teve que desfazer Do que? Daquele amor que eu tinha por você E hoje eu tento, mas não consigo me esquecer Esquecer De você Você jurou pra mim então Minha então Não sei de outro seu coração Mas só que você não deu valor Então, tudo se acabou Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos Você, você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Quero ouvir, ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos Porque? Você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão E hoje você quer refazer O amor que eu tinha por você O mais que você tente não vai dar Pra eu te aceitar Agora é tarde pra recomeçar Meu coração pra ti não tem lugar Porque o vazio que você deixou Alguém o culpou Com o amor Por isso eu peço, tente aceitar Procure alguém que pense em te amar Do mesmo jeito que eu te amei E você deixou Se acabar Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nosso seu amido Você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Acabou Ainda sinto você E não esqueço nosso doce momento Você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Assim ó Agora eu sei que não era assim O mundo que um dia eu quis pra mim Pois hoje eu tenho o que eu sempre sonhei Eu tenho o amor Que eu sempre procurei Que eu sempre procurei E esse app vai com muita fé Para o Mangueira Lais de São José Porque elas juntas Formam uma união E estão guardadas E aí nós dois Tem o Dedeu, o Maru e o Village O Santa Médio, o São Vicente e o Alcalhe E uma galera que é muito elegante Eu estou falando É de uma U de uma Bonte Ainda sinto você Aqui dentro E não esqueço nossos doce momentos Porque você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Eu vi Ainda sinto você Aqui dentro E não esqueço nossos doce momentos Você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Oh, oh, acabou de...